Bruna, você ainda não falou o que o Xistos queria com você? Ah, nada importante não. É uma dúvida lá sobre um parecer que eu dei. Tá tudo bem. Eu não sei como é que você aguenta trabalhar pra esse sujeito. O doutor Xistos não é uma pessoa. Tem que saber lidar com ele. E eu sei. Pergunta pro Júlio. Ele não suporta o cara. Falar em Júlio. Eu procurei esse menino na piscina, não encontrei o Júlio. Onde é que anda esse garoto, meu Deus? Tá estudando, com certeza, né, pai? Quem sabe amanhã ele não vem. Hoje você ficou demais no sol. Você queimou, olha aí. Queimou o rostinho, assim, tá tudo vermelhinho. Aqui, ó. Quando a gente acabar, vou te dar um creme que a Laura deixou hoje aí. Pelo amor de Deus. Passa creme no rosto de filé. Pelo amor de Deus. Filé é macho. Isso é filho meu. Que é isso? Olha quem tá aí. Agora melhorou. Desculpem a invasão. Boa noite. Oi, filé. Tá muito melhor. Vai sentar com a gente. Não, não, não. Obrigado. O dia eu só vim pegar a Bruna. Serei comigo. Eu terminar a bronca que você me deu? Anitta Rude, eu tenho que tratar de um assunto urgente com a filha de vocês. Muito urgente. Tá bom. Tchau, filha. Tchau. Tchau, hein? Esse árvore, às vezes, tem, assim, umas atitudes que, francamente, não dá pra... É o amor. Eu gosto disso. Eu gosto de uma atitude assim, porque isso funciona com a mulherada, sabe disso? Filé, imagina se eu pego sua mãe na chamada mão grande. Vem, essa safada. Vem, vem. Será que ela voltava a se apaixonar por mim? Diga. Filho, quando vocês acabarem, pede a Rita pra trazer o café, tá? Perdi o apetite. Ah, meu filho, eu faço tudo errado. Eu falo o que eu não devo falar. É mais uma mulherada perto da sua mãe. E, meu filho... Ah, meu Deus, eu sou um fracasso, filé. Não, ô, pai. Que isso, também não é assim, olha. Olha, às vezes, parece que você não conhece a mamãe. Eu não conheço a sua mãe, é verdade. Eu não conheço. Eu não conheço mais. Eu não sei lidar mais com a sua mãe. Você quer ver? Eu vou falar com ela, eu armo. Eu arro e perco a naturalidade. Eu fico... O que é isso? Ô, pai, tem paciência. Calma. Não tem que ter calma, nada. Por que que essa senhora resolveu me aceitar de volta? Por que me aceitou de volta? Se você não me quer mais aqui, essa que é a verdade. Ora, não me quer... Ela... Filé, sua mãe não vai se esquecer nunca do que aconteceu. Guarde isso. Dá um tempo pra ela, pai. Espera a mágoa passar. Você também pisou na bola legal, né, velho? O que você queria? Quero nada. Eu não quero nada, eu não queria nada. Eu perdi a fome. Peça um café pra você, lá. Pará, Álvaro. Você tá me machucando. Quer deixar de ser bruto? Me larga! O que você quer, afinal? Você não disse que tava tudo terminado entre a gente? Disse. E fui um idiota. Eu fui muito injusto com você. Não quis te ouvir, nem deixei você falar. Desculpa. Me desculpe. Depois do que você fez pelos meus filhos, eu... Eu não sabia, Bruna. Quando eles me contaram, eu fiquei com raiva de mim mesmo por ter tratado você daquele jeito. Eu... Eu confundi tudo e eu achei que eu era o dono da verdade. Desculpe. Não, eu errei também. Não tinha nada que ter te forçado, meu vidrinho, inovado. Eu agi como uma garota mimada. Eu não vim aqui pra falar nisso. Eu vim aqui pra me desculpar. E pra te fazer uma pergunta muito importante. Você ainda quer casar comigo, Bruna? Eu não vim aqui pra falar nisso. 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 Obrigado.